Olá, seja muito bem-vindo ao canal TD, Tecnologia e Segurança Eletrônica. O meu nome é Antônio e nesse vídeo eu venho fazer um convite especial para você que trabalha na área de Tecnologia e de Segurança Eletrônica. Nós estamos abrindo a oportunidade para você entrar num grupo de profissionais para compartilhar experiências, trocar informações e até pesquisar algum assunto que você talvez não saiba aí na sua área, na área de Tecnologia e Segurança Eletrônica. Fazer as perguntas ali no grupo, tirar as suas dúvidas. E nós temos já dois grupos formados, esse é o terceiro grupo e queremos abrir vários grupos só para profissionais que trabalham na área de Tecnologia e Segurança Eletrônica. Se você trabalha nessa área, você vai na descrição desse vídeo, tem um link ali que vai direcionar você a um grupo de WhatsApp. Esse grupo é um grupo onde já tem alguns profissionais lá dentro, mas é um grupo novo. Então, assim que for lotada essa sala, nós vamos abrir um outro grupo, tá bom? Mas não perca essa oportunidade porque já temos dois grupos aí só falando desses assuntos. Lá não é permitido falar sobre outros assuntos, né? Só especificamente para profissionais dessa área, tá bom? Fica aí o convite, dê seu like aí se você gostou dessa novidade, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo!